Vou falar uma coisa pra você, fim de semana sem moletom é igual. É, morango sem chantilly, que mais que eu falei? Esqueci. Pinga sem limão. Pinga sem limão. Vai outra coisa, gente, ajuda. Ajuda, gente. Ai, que criatividade. Hã? Macarrão sem molho. Namoro sem beijo. Namoro sem beijo. Ah, não tem graça, porque moletom é uma das melhores invenções, é muito agradável, muito confortável. Pensa chegando em casa, tirando a roupa, tomando banho, você coloca um moletom, um tênis, é ou não é? Sim. Nossa, pelo amor de Deus. Aqui na Baia não se sabe, forte é moletom. O conjunto infantil, felpado, tá de 4 a 8, 1 milhão e 100, e de 4 a 14, 1 milhão e 190. Uma felpa bem gostosa, sabe que criança rola no chão, fica em lugar frio, tem que ter um condês, ela tá protegida, quentinha. E você, ó, só colocar na máquina e adeus, né, Rita? Você que é mais caloreto, não quer felpa, isso aqui é sem felpa, com cordãozinho vai sair quanto? 590 mil. 590 mil. Essa calça, pra você que morre de frio nas perninhas, bem felpadona, quanto? 690 mil. 690 mil, e o conjunto felpado, tá? Em várias cores, brusa e carça, quanto? 1 milhão e 290. Tá bom o preço, hein? Tá bom, pode andar por aí, você vai ver que a Byron sempre arrasa no preço do moletom, por isso que fica lotada. Domingo das 10h às 18h, nesse precinho até sábado, Avenida Pafão 707, Moema, outro endereço feita. Com o doutor César, 1312 Santana. 531-6711, o telefone, vamos ver, moletom sem moletom é igual que mais, vamos ver. Natal sem molho já foi, morango sem chantilly já foi, amor sem... Cinema sem pipoca, vai pensando aí, quanta coisa!